Atenção, você está no Sopapos MMA. Neste canal você encontra os melhores papos sobre MMA, com treinadores, atletas novos e lendas do esporte. O link do vídeo completo está na descrição. Bom vídeo, inscreva-se no canal. Aí foi isso né, chegou na Espanha lá depois, a gente estava nessa parte né, que daí realmente eu queria o Jiu Jitsu, Jiu Jitsu, Jiu Jitsu, mas eu só pensava em voltar para o Brasil para lutar o Mundial. Meu objetivo era o Mundial de Jiu Jitsu. E não dava para ser a partir da Espanha, ela tinha que lutar. Não, eu não tinha Jiu Jitsu em Madrid, daí comecei e procurei o Jiu Jitsu tradicional. O Jiu Jitsu tradicional é diferente, o Jiu Jitsu tradicional é japonês, você tem que ser bom em pé, no soco, tem que ser bom na queda e tem que ser bom no chão, entendeu? É diferente, não é só Jiu Jitsu de competição. E eu comecei a fazer aquilo ali, foi legal no começo, porque eu não tinha o que treinar, aí o professor me tratou assim meio, me tratou normal, mas ele meio que não levou fé na minha, a realidade foi essa. E aí ele me desafiou para um rola, falou assim, um rola que eu sempre digo que é o combate né, na frente de todos os alunos. E eu não queria, eu sempre fui muito do respeito, professor, aquela coisa, eu sempre fui, mas eu não pude apanhar, eu não vou deixar o cara me bater na frente dos outros se eu tô na cabeça de competição. O cara me desafiou naquele momento ali já. Não tem como né, na hora, já ligou outro módulo. Agora alugou o turbo já, mas panquei o professor. Dos nossos panquei o querido. Nunca mais voltei, eu me senti, eu me ofendeu o cara ali, me ofendeu, eu fiquei de cara, eu fiquei pô, eu ia ali direto com ele, o cara me desafiou na frente de todo mundo, eu vi que era para mostrar para os alunos que ele era superior e eu não podia deixar, não era meu, não podia. E eu panquei e aí comecei a procurar e conseguir encontrar um lugar na Praça, Praça Castilha, que é lá no norte assim né, e uma academia, mas era uma mini academia pequena, escondida, para alguém vir, se alguém quisesse vir, eu tinha que entrar, eu tinha que ir até o metrô né, que é o metro né, o metrô para encontrar a pessoa, para eu levar a pessoa na academia, senão eu encontrava, eu encontrava. E claro, e eu fiquei lá, acho que eu não sei quanto tempo eu fiquei, mas todos os dias eu ficava lá, não tinha ninguém, nenhum aluno, eu ficava lá esperando o aluno, não via ninguém. Aí o meu irmão mais uma vez, parceiro né, e quando viu, ele, ele vinha entrar comigo, ele vinha entrar comigo para me ajudar, entendeu? Eu até me emocionei um pouquinho, porque é uma... Salvou. É uma emoção a mais, porque realmente lembrando né, das situações... Porra, cara. É, meu irmão Barra tá louco. É, falei bastante nele e me emocionei um pouquinho. Não cara, pelo que você tá falando, parceiraço né. Fala alguma coisa aí, Filipe. Fala alguma coisa, fala alguma coisa para dar aquela disfarçada. Não, me emocionei porque... Você voltou para aquela época mesmo e se lembrou de como que era. Era... O problema é que você não via a perspectiva, era isso? Não, não tinha ali, mas eu... Essa parceria do meu irmão foi foda né, porque não tinha ninguém, o frio pegando, só tava eu e a estufa ali, porque era muito frio, e eu esperava alguém para treinar comigo, que já era... Eu já tinha ganho, não, não tinha ganho mundial ainda, mas já... Ninguém me conhecia na real, não tinha um... Não era conhecido por ninguém. E eu esperava quando eu vi o meu irmão, deixava de dar aula, dava outra pessoa para dar aula para ele, para ele ficar comigo. Daí a gente treinava, dá um rolinho nós dois ali, daí quando chegou um aluno, dois, daí o meu irmão pegou e conseguiu... Não, conseguiu uma... Para te dar aula no Vicente Caldeirão. Vicente Caldeirão é o estádio do Atlético de Madrid. O estádio do Atlético de Madrid, conhecidíssimo, né? Aí ó, essa partezinha eu vou botar também, essa partezinha foi... Para te ver, né? Olha só, numa situação que eu tô falando lá em Madrid, na... Difícil, aí gravando com o Mike Tyson na Tailândia, entendeu? Entendeu? Então imagina o extremo do extremo, né? De estar sozinho numa academia, meu irmão, me ajudando, já aparece essa imagem aí, eu, Ronaldinho, Rui Nelson e Mike Tyson fazendo uma... Contracenando, ganhando... Que doideira, cara. Ganhando 100 mil dólares para fazer dois dias de gravação, entendeu? Que absurdo. E aí foi essa situação de... Meu irmão, tem uma... Tem uma academia no Atlético de Madrid e tem um judô lá, a seleção olímpica de judô treina lá, da Espanha. Bate, seleção olímpica de judô da Espanha? Pô, o que que é isso? Já tinha... Não tinha me entendido com o cara do jiu-jitsu, né? Aí peguei, fui lá visitar, cheguei naquela coisa de respeito, né? Nada a ver com o judô. Ele conseguiu dar aula, os caras botaram um tatamizinho pequeno, acreditaram no projeto, comecei a dar aula ali para o meu irmão, de mesma coisa, meu irmão, mais um. Quando eu vi, começou a aparecer aquele pessoal que assistiu, aquele pessoal que assistiu o... Eu espancando o professor lá, os alunos do cara vieram treinar comigo, descobriram que eu estava ali no Atlético de Madrid. E dois, cinco, o Apaco, não viu? 180 alunos, Vilela. 180. Claro, esse processo demorou um pouquinho, que eu estou resumindo. Fui para o Brasil, já estava dando aula ali, treinei do meu jeito, meu irmão me ajudou, eu ia um mês, vinha um mês para o Brasil antes para poder treinar. Todo mundo treinava um ano inteiro para o Mundial, todo mundo treinava um ano inteiro para o Mundial. E eu me preparava um mês, que eu tinha condições de ficar um mês no Brasil. Então eu vinha e quando eu vi, ganhei a categoria absoluta. Fiz oito lutas em dois dias, finalizei sete e uma por pontos. Voltei para a Espanha, aí que veio 180. 180 alunos, aquela coisa ali. E aí quando eu vi, não tinha mais espaço para treinar naquele tatamizinho pequeno. Mas por que nessa época que você não voltava definitivo para o Brasil por causa da sua mãe? Claro, porque estava morando na Espanha, aquela situação, está com ela, aquela coisa, né? Opa, aqui tem um guardanapinha ali, pega um guardanapinha por favor aí. Ah, daí com uns negócios assim não dá, né? É. Aí, saiu. Fazia tempo, não me emocionava nos podcasts. Fazia tempo? Já me emocionei, mas fazia tempo, vou te falar. Foi bem real, né? E aí teve essa situação de eu voltar e o Atlético de Madrid, a academia viu, a academia é legal dentro do estádio do Atlético de Madrid, a academia bem conhecida. E os caras falaram, não, o Verdun, vamos te botar agora, porque é muita gente, a gente não está conseguindo aqui, é muita gente para treinar contigo. A gente vai te botar no tatame principal, tatame principal onde está a seleção olímpica de judô. Tinha uns cento e poucos metros quadrados de tatame, grande, tatame fixo. O meu eu tinha que tirar ele, tinha que botar e tirar ele, porque era sala de dança. Então eu tinha que montar e desmontar todos os dias. Eu chegava, um pouquinho eu montava, dava aula e desmontava para entrar na dança depois. E esse não, esse era fixo. E era do tatame da seleção olímpica de judô. Então a seleção olímpica de judô dava aula, eu comecei a treinar com eles, me apresentei, o professor Carlos Sotio, me lembro até hoje dele. Professor, eu sou do jiu-jitsu, não sei o que, falei para ele, me apresentei. Mas hoje era de faixa azul, assim, os caras tudo de faixa preta, os caras tudo grandes, os caras tudo profissional, assim, e eu, aquele jeitão meu ali, mas os caras não levavam muita fé no jiu-jitsu. Aí eu cheguei, me apresentei e comecei a treinar com os caras. Primeiro dia é o randori, né, que é o rola, só que eles chamam de randori, randori no chão e randori em pé, que é a especialidade do judô, para saber a diferença, para as pessoas saberem, judô é 90% em pé e 10% no chão, tem um chãozinho. E o jiu-jitsu é 90% no chão e 10% em pé, entendeu? Pode ter uma noção de como é que isso funciona. São complementares. Isso, daí quando eu vi, o professor viu, ah, tu é especialista no chão e tal, então tá, deu a aula, comecei ali, pô, uma zero, eu nunca fui bom de pé na real naquela época, né, e aí ele pegou, vamos fazer um randori no chão agora, daí ele queria me testar, né, queria ver qual é que era, ele queria ver. Você me respeitou muito. E eu peguei o pessoal da seleção olímpica e... Passou o trator, hein. Os caras não entendendo nada. Os caras de seleção olímpica de judô da Espanha, imagina os caras batendo para mim, em faixa azul, os caras não entendiam, mas aí tem o contra, entendeu? Bem o pero, né, quando viu, depois, não, agora a randori em pé. Aí... Entendeu? Aí a... Não, tu não tem noção, os caras me jogavam e no judô eu tenho tanto controle que tu pode me jogar e deixar eu cair sozinho, ou me aliviar. Certo. Ou tu cair na maldade e cair junto. Ah, é? Tu cair junto, claro. Aí é o beijo em cima. É. E os caras tudo com o de... Não, o Ernesto, até hoje, Ernesto Pérez, o cara campeão lá, ficou em segunda nas Olimpíadas, 120 quilos na época, eu tinha 80 e poucos quilos, o cara tinha 120, pesadão e cair em cima, e bum, e bum. Os caras pensam, aí você não volta mais mesmo, né, dos nossos. Aí que rolou o desafio, eu falei, como é que é? Eles não falaram, mas eles olhavam como assim, amanhã tu não vai estar aqui. No outro dia eu estava lá esperando. Eu treinava com eles e depois dava minha aula, entendeu? Era esse o... Entendi. E quando o professor se apavorou, porque cada vez que eu treinava com eles, os alunos começavam a chegar, meus alunos, para treinar comigo depois. E aquele tratamento rodeado, cheio de gente esperando, e o professor ficou apavorado. Ele viu que realmente eu era bom e ele pegou assim, agora o negócio é o seguinte, os... Os atletas vão treinar contigo o chão. Olha só. Então o professor Carlos Sotir, eu sou agradecido por ele até hoje por isso, que ele botou a seleção olímpica para treinar no chão comigo. Que moral. Moral assim, imagina, todo mundo treinava o treino dele e ele escolhia dedo a dedo os caras, os campeões mesmo, tu, 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 vai treinar com o Verdun agora. E os caras tinham, me lembro do Fernando, até hoje o nome das pessoas, o Fernando não gostava de mim. Eu me lembro direitinho. Por quê? Eu tinha uma, não sei se era inveja, mas ele ficava de cara, porque quando eu cheguei ele era o melhor de chão de todos. Ele espancava a galera no chão. Entendeu? Entendi. Pegava o Fernandinho, Deus o livre, né? Fernandinho vem cá, e o cara grande também, o cara não era bobão. Não era bobo, não, não. Se eu desse o molezinho eles... E os caras ficaram bons no chão? Ficaram bons no chão. Tem vários ali que ganharam no chão também, no judô. Eu também cheguei a competir no judô lá com eles, lá de faixa marrom, claro. Eu peguei a marrom com eles lá. competir, peguei o cara no braço, nem dei a queda. O cara foi dar um balão, né? Quando o cara se joga no chão e tenta jogar por cima dele, e eu saí pro lado e peguei o braço dele. Aí eu pensei, pô, mas o que é isso? É isso aí, é o jiu-jitsu, né? O cara não espera, né? Uma saída dessa. E aí foi indo assim, foi indo ali, aquela coisa ali... Estava com quantos anos nessa época? Ali eu já estava com 42, sabe? Não, tô brincando. Eu me perco todo, cara. Não, é que data, nossa, data, vou te falar bem real. Data e idade na época, eu sou muito ruim. Eu sou ruim, mas eu devia estar ali com uns 24, acho que... Ah, tá. Estava na roxa ainda, 23, 24 anos. Então eu estava novo, estava novo ainda. E aí foi isso, foi indo, e a gente foi indo e meu irmão, aquela coisa da parceria de novo, daí eu começo a chorar de novo. Não tô brincando. Meu irmão, daí eu começo a chorar de novo, não tô brincando. Agora eu não vou chorar mais. Aí quando eu vi o meu irmão e... Pô, eu falei, Felipe, eu quero fazer vale tudo, eu quero ver se vale tudo aí, eu quero fazer vale tudo. E ele, pô, mano, tu tem certeza... E qual era o caminho que você via pra isso? É, porque daí eu conhecia... Você conhecia já umas pessoas? Não, eu não conhecia quase ninguém, assim, do vale tudo, do MMA, não conhecia, mas eu via chutebox, Wanderlei Silva, como eu te falei, Minotauro, Shogun, Mestre Rafael Cordeiro, eu via a galera, já começava, já seguia a galera do Japão lá, né? Mas não tinha um caminho. Daí o meu irmão falou, eu conheço um cara aí que mora em Londres, falou que tem um evento lá, eu falei, pô, tem um evento aonde em Londres? Vamos lá, Felipe, vamos azar, vamos lutar, Felipe. E assim, cara, tem um evento que você... Eu ia, mas eu... Não, eu ia não, eu fui, né? Eu fui no evento, daí quando eu vi o Verdun, mas eu não pago nada lá, no máximo é 200 euros, mas dão uma passagem só, só pra ti. Tá, mas daí eu pego esses 200 euros do meu irmão, meu irmão vai comigo, paguei a passagem, o que eu ia ganhar, né? Desses 200 euros na época. 200 euros, nossa, imagina, 200 euros pra lutar. Pô, mas na época eu já... Opa! E aconteceu, gente, a gente foi pra Londres e meu irmão, a gente tirando daquele nosso jeito, aquele jeito, né? Não foi nada profissional assim, aquele jeito nosso. Cheguei lá. Mas ele nunca tinha... Nunca. E foi na mão. Meti o carão. E eu era tão magro, o Vileira, tem uma imagem na internet, tem a luta também, que eu tô de camisa. E claro, eu tinha vergonha de tirar a camisa, né? Eu tinha vergonha, porque era magrinha, era magrinha, assim, eu não gostava. Agora eu tô meio, né, forte de não tirar a camisa, porque eu tô muito forte, de repente. Mas na época, eu pensei, foi assim, vou ter que dar um 7-1, porque pra lutar de camisa, MMA, vale tudo de camisa, não existe isso. Nunca vi, é. Não, não teve? Não, mas eu fiz. Você lutou de camisa. Eu lutei de camisa, por quê? Por que eu lutei de camisa? Por quê? Porque daí eu falei pra eles, era por não tirar a camisa, porque eu tava com vergonha, mas na hora eu falei que era pra secar o meu oponente. Eu quero secar ele, porque eu não quero muito suor. Quanto mais suor, pior é pra mim. Porque quando tem muito suor, não tem atrito, né? Fica muito resbala, resbala muito. Pra pegar o triângulo, pegar uma chave, é difícil, entendeu? Daí eu falei que era pra secar o cara. Daí eles, tá, vem, tá, vai, vai. É um evento pequeno, é um eventinho de garagem, assim, de fundo de garagem. Aí me botaram o campeão do evento. Aí eu fui lá, o cara me deu um quedão. Quando ele me deu um quedão, eu fiquei por baixo dele, chamei no triângulo. Aí veio mais um triângulo de novo. Triângulo lá de trás, que eu conheci o Cunho de Cachorro, tá na minha vida, a vida inteira. Peguei o cara no triângulo, né? Peguei o cara rapidinho, assim, tu vê o triângulo, tu... Rápido? Não, tu não tem muito rápido. Foi de luta, um minutinho, um minutinho. Rápido, bom, bom, peguei. Acabou, acabou a luta. Claro, claro. E aí, tinham quantas lutas se você ganhasse? Não, daí acabou aquela ali, eu voltei depois, eles me convidaram de novo pra lutar o MMA lá nesse lugar. Não era um campeão, não era um torneio. Não, não, é uma luta só, luta casada, luta casada. Ganhou, acabou. Tem uma cena que é engraçada também, que meu irmão nunca foi, meu irmão não teve a mãe do inglês também. Hoje ele fala um pouquinho, mas naquela época é zero. Aí, a luta principal, e ele pegou, ele entrou, assim, o cara ganhou muito rápido, bateu no caltão, assim, o cara profissional, né? Ganhou bem. Aí, meu irmão foi lá, vou cumprimentar o cara, Fabricio. Eu falei, tá, vai lá, cumprimenta o cara, então. Ele falou assim, ele queria falar, ele pegou assim, apertou o mão do cara e falou assim, bem invicto. Celebration. Celebration. Ele queria falar congratulation. Congratulation. Eu, congratulation, né? Congratis, congratis, congratis. Celebration. Celebration. O cara ficou na... Essa cena, eu nunca vai se esquecer. A gente ria tanto, a gente ria tanto na alteração. Que do caralho, né, cara, esse tempo assim, cara, de começo de tudo. De tudo. De tudo. De tudo.